Divulgar experiências de sala de aula que contribuem para melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos. Esta é a ideia do Prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, que está com inscrições abertas a partir de hoje. Os aplicativos de mensagens são um dos meios mais utilizados para se comunicar hoje em dia. E as crianças não querem ficar de fora. Mas aqui, nesta escola pública em Brasília, o aparelho celular ganhou uma nova versão. É feito de papel para as crianças escreverem as mensagens e se comunicarem com os colegas. A professora Vandete, que criou o projeto, viu nele uma oportunidade para aperfeiçoar a leitura e a escrita dos pequenos em sala de aula. Eu imprimi uma folha com iPhones e, por conta disso, as crianças tiveram um interesse enorme, muito maior do que o normal, do que acontecia anteriormente, para escrever e para ler. Então, o projeto foi muito bem sucedido, porque a gente trouxe algo de interesse das crianças para dentro da sala de aula. As crianças aprovaram a ideia. A gente pode pegar uma folha e fazer o nosso próprio celular. Antes eu não escrevia direito, agora eu escrevo. Com sucesso na sala de aula, os resultados do projeto não demoraram a aparecer. A educadora foi uma das vencedoras, no ano passado, do prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação. O prêmio já está na sua 12ª edição e as inscrições para este ano já estão abertas e vão até o dia 31 de maio. Podem participar todos os professores de escolas públicas da educação básica. O prêmio contempla três etapas de avaliação, a estadual, a regional e a final. O resultado dos ganhadores será divulgado no dia 28 de novembro. Serão distribuídos 278 mil reais em prêmios aos educadores, além de uma viagem para os seis vencedores nacionais e os coordenadores pedagógicos que participaram do projeto. É preciso que o desenvolvimento de um determinado tema na sala de aula, com determinados recursos, que isso seja possível de ser replicado por qualquer professor do Brasil ou mundo, né? Porque está na internet e aí você acaba tendo acesso ilimitado.